Torta da Felicidade Então deve ser boa demais Eu vou ver se é boa, mas se é da felicidade tem que ser bom né Tem que fazer sorriso menos Aí nós fizemos duas tortas da felicidade E aí eu quero dizer pra vocês que essa receita dá certo Então o que a gente fez? A gente pôs no fogo médio com 2 litros de água Nós colocamos 12 maçãs sem casca e sem semente A gente tirou aquela parte de dentro né, pra não ter nada 900 gramas de maçã Cortamos em cubo, deixamos ferver por 6 minutos Aí apaga o fogo, escorre a água, escorre bem pra não ter água Deixa um tempinho, deixa esfriando e escorrendo Ela fica maciazinha né Não pode ficar com água da maçã, ela já é bastante Porque senão o chocolate vai dar problema Aí no liquidificador você coloca os cubos da maçã já frios e cozidos Coloca 1,5 kg de chocolate meio amargo derretido É chocolate É bastante Porque senão não dá certo Então não é aquela Porque ali quando a gente olha Parece que é um pouquinho né Uma barrinha né Um quilo e duzentos, obrigada Lula É Parece que é uma barrinha e resolveu É chocolate tudo É um quilo e duzentos de chocolate meio amargo derretido A gente colocou, você pode colocar o leite né E bate por 2 minutos até formar um creme homogêneo Aí você transfere pra uma forma de aro removível, como ela mostrou lá De 20 centímetros por 7 de altura Pra ter essa altura aí A forma tem que ter 20 de centímetros Tá igualzinho dela mesmo E ela não vai mudar de tamanho Forrada com papel manteiga Isso E leve na geladeira por 4 horas Ok Aí Temos Essa outra aqui Tá tudo bem Está tudo bem Tá Tá tudo bem Tô querendo comer E essa aqui nós testamos com pera Ah que beleza Além da maçã Falamos assim Será que vai dar certo com pera? Eu sou mais fã de pera Do que de maçã Aí nós colocamos 2 litros d'água 12 peras em cubo 6 minutos Escorreu Pôs no liquidificador 1 quilo e duzentos de chocolate meio amargo Meia xícara de chá de leite de coco Ah Pulo do gato Pule esse pulo aí E batemos por 2 minutos Pra ficar na consistência que a gente precisava Ah que a consistência da pera é um pouquinho mais Mais mole Aguarda A minha felicidade está morando mais na da pera então Aí desliga Põe na forma de 20 centímetros igual Geladeira 4 horas Perfeito Agora eu vou colocar um pedaço da maçã Opa Para as minhas meninas testarem Gente Falar em testar A textura é muito boa A textura é maravilhosa Ele é muito bonito Ele está muito bonito Espera aí que eu vou servir vocês Parece mousse Olha Olha que linda É linda Olha Nossa Uma pedaço de maçã Perfeito Vou botar um pedaço de maçã Para o Juju Não quer botar Quer botar da pera para a Tati? Vou pôr Ah vai botar duas para todo mundo Vou pôr para todo mundo Olha Ela está generosa Vamos comentar Ela fica bem molinha Parece realmente um mousse mesmo E agora Vou cortar essa com outra faca Para não misturar os sabores A pera Vamos ver Qual é O veredito O veredito É uma das minhas Ó Redecora aqui Essa é a da maçã Essa é a maçã Das papilas degustativas Das minhas meninas aqui Metáculo Agora ó Uma está ao contrário da outra A maçã impressão que dá É que ela fica meio Cores divididas Está vendo ali ó Tem uma linha aqui no meio Aqui nessa Está vendo É ó Está vendo Dá para ver aqui bem na fatia Aqui do lado de fora ó Dá uma Parece que o chocolate Fica mais para baixo É E essa aqui não né Fica inteira A pera ficou mais homogênea Porque a gente tem o leite de coco Mas é um creme Viu gente É um creme que gela E ó Essa é a pera Essa é a pera A pera está mais Animada Tem Agora vocês tocam Tem Testem Quer vir aqui Ana Vem Ana É dá um Vamos com nós Fazer um Um coletivo aqui Essa daqui é o de maçã E essa aqui é a de pera Vou na de maçã primeiro Tá Vamos lá Não tem gosto de maçã Gosto de maçã nenhum Nenhuma É doce E é doce É doce 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 É bem doce para mim É doce A maçã estava bem madura Nó Né Agora aqui Vamos de pera Vamos ver se tem gosto de pera Tem um pouquinho Tem um fundinho de pera Já é outra parada Mas tá muito deliciosa De pera ficou melhor Não foi? Muito melhor Olha Ficou deliciosa Mas a pera Ela tem um fundinho da pera E o leite de coco não aparece Não é? Não sinto nada do leite de coco A gente colocou só gente A gente colocou só Um meia xícara de chá De leite de coco Nossa Não tem muito mais É muito melhor a de pera A felicidade está aqui na pera É mais felicidade Não que as duas não tenham felicidade Não é chocolate Pra quem gosta Bem docinho A de maçã tá E é meio amargo o chocolate É E mesmo assim tá doce Caramba A de pera é muito bom A gente vai Eu amei a de maçã também São 10 horas e 24 minutos É A gente vai ficar testando isso aqui Até chamar os cachorros Cachorro vem vindo devagar Um dois Vamos dois Ei cachorra Um dois É melhor Um dois